Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso café com Espiritismo. Hoje gostaríamos de comentar um trecho da resposta da questão 888 letra A de O Livro dos Espíritos, que foi ditada por São Vicente de Paulo. As questões 888 e 888 letra A abordam o tema da esmola e por isso mesmo carregam pérolas sobre as quais precisamos refletir um pouco mais. São Vicente de Paulo diz assim, nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Essa é uma fala profundamente importante. O que estamos sendo convocados aqui é ir em busca de quem precisa, não simplesmente aguardar que as pessoas venham nos pedir ajuda. É claro que talvez isso soe um tanto que estranho e isso mal interpretado pode até mesmo dar margem a uma ansiedade sem justificativa, mas a ideia aqui é mais sutil e mais sublime. O que nos parece é que São Vicente de Paulo está nos convidando a refletir sobre quão dispostos nossos corações estão para a obra do bem. Não se trata aqui de ficar ansiosamente, desesperadamente buscando tarefas e pessoas que precisem de ajuda. A questão é estar verdadeiramente disposto a ajudar. É estar com o coração à disposição do Criador a fim de que ele mesmo nos conduza nas conhecendo as que precisamos trilhar. Esperar que o outro venha pedir ajuda pode, a depender da nossa real intenção, significar tão somente um orgulho de nossa parte. Talvez fique mais claro se perguntarmos assim, o que nos impede de ir ao encontro de quem precisa de ajuda? Ou ainda, por que é o outro que tem que vir pedir ajuda? Por que não pode ser eu quem vai até ele oferecer o amparo? Se meu coração está sinceramente à disposição do Criador, então eu consigo perceber que na tarefa de auxílio não há que se medir esforços, nem cobrar atributos de gratidão. Vou em busca do outro para ser-lhe útil, atendendo ao impulso do meu coração. E é aqui que uma mensagem do Benfeitor Emmanuel se torna profunda e sublime. É quando nós percebemos que a caridade deve representar não a obrigação, não o fardo, não uma imposição, mas deve representar a sublime presença de Deus a nos movimentar a alma. Emmanuel diz assim, de todo ato de solidariedade no apoio aos semelhantes, voltarás melhor ao mundo de ti mesmo, porque a caridade opera pelo câmbio de Deus. A caridade genuinamente sentida e aplicada há de nos causar intensa alegria no mundo interior. Afinal de contas, como pode alguém experimentar a presença de Deus e não se sentir melhor? De onde podemos inferir que se a nossa caridade não tem nos causado uma sublime sensação de paz, harmonia e equilíbrio, por certo não estamos sabendo sentir nos nossos gestos, ainda que pequeninos e ínfimos, a presença de Deus. Caridade, então, não é um dever que eu marco hora para cumprir. Isso pode sim ser expressão do bem, mas não raro. É exatamente esse tom de obrigação que nós colocamos em torno da caridade que tisna o brilho e deixa ela com um caráter mais pesado e sombrio, fazendo com que muitos de nós desistamos da tarefa. Caridade é, portanto, uma disposição da alma. Então, se precisar ir em busca da pessoa, não será problema, porque quem escolheu amar não pode contar distância. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo. A CIDADE NO BRASIL